Oi pessoal que acompanha nosso delicioso programa Simples Assim, estreando hoje aqui com a gente a doutora Fernanda Bianco, que é cirurgiã plástica e vai falar pra gente de um assunto muito sério, queimaduras. Oi doutora Fernanda, obrigada, viu, aceitar, participar aqui desse programa, delícia né gente, que é o Simples Assim. Oi pessoal do Simples Assim, eu tô aqui com a Renata, muito feliz pela oportunidade, pelo convite, pra falar de um tema super importante, né, que são as queimaduras. A queimadura, a profundidade dela vai definir o grau, então a gente tem o primeiro grau, segundo grau superficial, segundo grau profundo e terceiro grau. Então quanto mais profunda a queimadura, mais evolui no grau e mais grave ela é, no sentido de profundidade. Mas um critério de gravidade também é a extensão, a quantidade, a porcentagem do corpo que é acometida pela queimadura, a porcentagem corporal queimada, que a gente fala. Quando que a queimadura precisa ter intervenção de cirurgia plástica? Certo, nem todas as queimaduras vão precisar de intervenção. Por exemplo, a de primeiro grau seria uma queimadura solar, eu acho que todo mundo já teve uma queimadura de primeiro grau, né, durante a sua vida. Então essa não precisa de cirurgia, só tratamento tópico, cremes hidratantes são suficientes. Crimaduras de segundo grau superficial são aquelas que dão aquelas bolhas, elas geralmente também não precisam de um tratamento cirúrgico na maioria das vezes, entendeu? A segundo grau profundo e a terceiro grau, em geral a gente vai precisar de um tratamento cirúrgico, que geralmente é retirada do enxerto de pele. O enxerto de pele parcial que a gente fala, a gente retira de um local que pode ser o couro cabeludo ou a coxa do paciente com um aparelho chamado dermátomo elétrico e a gente coloca essa pele no local da queimadura. Mas aí depende da extensão também, né? Como é que você vai repor numa área muito grande? Aí você pode tirar de vários lugares? Pode, a gente pode tirar, é claro, uma cirurgia que for maior a gente precisa de vários tempos cirúrgicos, então não vai ser uma cirurgia, podem ser necessários vários tempos cirúrgicos. Mas até uns 30% a gente consegue fazer uma reposição de pele do próprio paciente. Mas se a queimadura for muito extensa, é necessário às vezes a gente pegar a pele homóloga, que são pele de cadáver, a gente pede de outros hospitais que tenham banco de pele, pra fazer essa cobertura temporária, pra ganhar tempo, pra gente conseguir um equilíbrio do paciente do ponto de vista hemodinâmico, do ponto de vista de infecção e depois sim ir utilizando a própria pele do paciente pra cicatrização dessas áreas, né? A reposição. A parte que foi retirada, aí ela se regenera? Você tirou, você falou da coxa, do couro cabeludo. No caso do couro cabeludo, aí depois volta a nascer cabelo, normal? Sim, a parte que a gente retira a pele, que vai ser a pele doadora, a área doadora, ela regenera completamente. Por quê? Ela funciona como uma queimadura superficial, ela é uma abrasão superficial. Então esse aparelho, ele tira a pele bem fininha, menos que 1 milímetro, 0,2 milímetro isso na maioria das vezes. Então ela sai bem fininha, mais fina que um papel geralmente. Então a gente consegue restaurar essa pele, restaurada depois. O couro cabeludo, como o folículo é profundo, ele não morre. A gente tem que raspar o cabelo, obviamente, pra fazer a retirada com o aparelho, porém o folículo não morre, então ele cresce normalmente o cabelo depois. Assim como as outras regiões do corpo, fica uma marca, obviamente, nas regiões que não são tampadas por cabelo, a coxa, fica uma marquinha, mas ela regenera completamente. O couro cabeludo volta a crescer sem o menor problema. Olha que legal. E agora quando a gente fala em queimadura, a doutora Fernanda já nos alertou aqui que a parte principal é o quê? A prevenção, né? O que você tem a dizer sobre esse assunto pra gente em questão de prevenção de queimaduras? Bom, pra falar em prevenção, a gente tem que falar da estatística. Então estatisticamente, quais são as queimaduras que mais ocorrem? Então a gente tem a queimadura por álcool e fogo. É muito comum, Renata, em churrasco, agora é época de, né, tem final de ano, agora é carnaval e vai ter festas. Então isso tudo é muito churrasco, muita festa. O pessoal usa o álcool pra acender a churrasqueira, por exemplo. E isso é um problema, porque o álcool ele se inflama. À medida que a gente joga, o fogo vem em direção àquele, à nuvem que o álcool forma ali. E isso explode na mão da pessoa e causa queimaduras gravíssimas, entendeu? E eu acho importante também falar da questão das crianças, né? Porque a gente recebe muito pacientes queimados na unidade de queimados. Crianças que queimam geralmente com escaldadura. O que é escaldadura? São líquidos quentes. Água, café, leite, banheiro muito quente. Então criança não pode ficar perto da cozinha e tem que tomar cuidado redobrado também com tomadas, que pode levar a queimaduras elétricas, né? Então vamos cuidar das nossas crianças aí, porque as cicatrizes são permanentes, na maioria das vezes, de queimaduras mais graves, né? Uma vez queimou, houve acidente agora. A pessoa não passa nada. Ou você fala, ah, põe embaixo d'água. Acabou nesse momento do teu acidente, independente do grau da queimadura. Acabou o acidente. Qual é a providência que você aconselha a pessoa tomar? Imediatamente colocar em água. Água corrente, de preferência, entendeu? Se tiver perto de uma piscina, pode ser água da piscina. O importante é resfriar o quanto antes a queimadura. Porque se você deixa em contato com o fogo ou com a gente que tá queimando, a queimadura só vai aprofundar. O que vai dificultar ainda mais o nosso tratamento. Entendi. Colocou na água, leva pro hospital. Colocou na água, leva pro hospital. O resto a gente toma conta. Nada de passar pomadas, nada de colocar nenhum produto. Às vezes fala produto natural, a gente fala, né? Não, coloca folha de alguma coisa. É, né? Brinca. Café, nada. Não, é muito comum o pessoal achar que tem que passar pasta de dente, café, açúcar. Não, nada disso. A gente quer só a água, cobre a área queimada, porque a pessoa geralmente sente dor. Se for uma queimadura mais superficial, ela pode sentir mais dor. E leva pro hospital. Superficial, mais dor? É. Queimaduras de primeiro e segundo grau, por incrível que pareça, são as que doem mais. Segundo grau profundo e terceiro, elas não sentem dor mais. Nossa. Porque já queima as terminações nervosas, elas são mais profundas. Olha, pensei que é o contrário. É interessante, né? É interessante. Então é isso aí. Alguma coisa, doutora Fernanda, que eu não perguntei, que você acha muito importante alertar ou já tá dado o recado? É, eu acho que mais a questão da prevenção mesmo, porque é a maneira de se evitar o dano. Uma vez ocorrido o dano, um tratamento precoce, né? E o cuidado depois com as cicatrizes, a exposição do sol. Quem se queimou deve ficar aí de seis meses a um ano sem tomar sol na região queimada, pra prevenir a cicatrização, que a cicatriz fique ruim e fique uma cicatriz mais adequada. Eu gostaria de agradecer muito a participação aqui no Simples Assim, o convite da Renata. E tem um desafio pra vocês aí, ó. Escrever aqui embaixo formas de acender a churrasqueira segura, sem usar álcool. Vamos lá, quem topa o desafio escreve aqui embaixo pra gente. Olha aí, inovando no Simples Assim, é isso aí. Faz aí, gente, quem sabe conta aqui pra gente. Um beijo, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho